Eu sou o Dr. Centro Coloro, São Paulo, Félio Morumbi, enfrentaram o Palmeiras no primeiro de dois jogos que vai fazer contra o Palmeiras, um pelo Campeonato Brasileiro, outro pela Copa do Brasil, esse era pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogo nessa segunda-feira, um jogo muito difícil, um adversário muito difícil, esse é o vito de jogo de uma partida que o São Paulo estava vencendo no primeiro tempo, por um a zero, tinha a possibilidade no primeiro tempo de fazer mais gols, não conseguiu, no segundo tempo o time do Palmeiras se ajustou, o time do São Paulo tentou aí fazer algumas mudanças, e aí fica aquela coisa, o primeiro tempo, porque a leitura é mais fácil, o time jogou bem no segundo tempo, o time jogou mal, como sempre e tudo mais, a gente precisa lembrar uma coisa antes de passar a palavra para o Gabriel, o time do Palmeiras hoje, com os nove desfavos que São Paulo tem, o time alternativo do Palmeiras é melhor do que o time titular que o Rogério tinha condições de colocar em campo hoje, então o São Paulo é sempre assim, tudo no máximo esforço, não pode cometer nenhum erro, hoje cometeu dois, teve algumas outras oportunidades pelo Palmeiras, que foram evitadas ali pelo Jandrei, mas foram dois erros que custaram muito, e a gente tem que entender a diferença do Palmeiras para o São Paulo hoje, porque muita gente quando vai analisar, pega o parâmetro do que jogou no primeiro tempo, para analisar o segundo, ou pensa que o São Paulo é aquele do Tele, hoje o time mais próximo daquele do Tele é o Palmeiras Lobel, que esse ano disputou e ganhou o Paulista, tem chance de ganhar a Copa do Brasil, tem chance de ganhar Libertadores, é o candidato, é um dos contenders, é um dos times que brigam por São Paulo, brigou pelo Paulista e azarão em tudo que disputa, com nove desfalques, enfrentou um time que está voando, que vem de um trabalho longevo, então é muito fácil resumir tudo a Rogério Senna não presta, não sabe mexer e tudo mais, não sabe mexer, estava vendo agora no Twitter, pouco antes de começar a gravar o Plirão Paulo perguntando, ah, será que ele vai poupar na quinta? Poupar? Poupar? Como assim poupar? Que elenco é esse, que a gente perde nove peças e pode colocar um time misto? O Rogério está colocando que ele tem em mãos hoje, quando ele tira o Caleri, ele está pensando em quinta-feira, tem outro jogo quinta-feira, e assim, o Caleri é humano, outros jogadores são humanos, vai ter jogador que vai cair de desempenho, vai ter jogador que não vai ter condição, coisas que a gente fala aqui, ah, mas vocês não falaram que se rodasse o time, a maior parte das lesões que São Paulo teve foi por pancada, a maior parte, teve lesão muscular, mas a maior parte foi por pancada, coisa que acontece, num elenco tão limitado e uma diferença tão grotesca entre os dois times, aconteceu o resultado mais prostrante, mas que fique claro, se fosse um roteiro, não dava para ser melhor escrito, porque se o São Paulo perde o primeiro tempo de 1x0, toma um segundo gol no segundo tempo, a galera vai falar, pô, o time dos caras é difícil mesmo, mas o São Paulo ganha jogando melhor, o Palmeiras não faz uma boa partida, mesmo no segundo tempo, o São Paulo jogou melhor o primeiro tempo, do que o Palmeiras jogou o segundo, ainda que o Palmeiras tenha sido melhor no segundo tempo, não foi tão bom quanto foi a vantagem de São Paulo no primeiro tempo, não matou o jogo, não teve condições, porque tem um adversário muito forte do outro lado e cometeu erros que não podia. Então, dito tudo isso, vamos tentar entender dentro de campo quais foram as opções do Rogério, porque que ele fez as trocas que fez e o que que atrapalhou ali, eu fiquei revendo os gols aqui com o Baruel para tentar entender o que aconteceu ali, quem que desgruda de quem nas marcações. Gabriel, o que que você viu do jogo, e que difícil fazer esse vídeo. Assim, eu vou até falar, para não ficar entrando nessa conversa, porque, assim, honestamente, fecha o vídeo, quem está assistindo, esquece, pelo menos se for terça ou quarta, vai ver isso depois, vê depois, porque nada do que vai ser falado agora vai ser absorvido, nada. A única coisa que me dá o mínimo de energia para fazer esse negócio aqui hoje é porque eu botei na minha cabeça, sei lá quanto tempo atrás, muito por sua causa também, que se não fizer, é pior. Se não fizer ou se fizer para falar de nada, é pior. Ficar, sei lá, berrando, berrar é o berro aqui sozinho na minha casa. Não é berrar contra ninguém, não, é berrar, berrar, é só berrar. Então, assim, se fizer é pior. Então, a única coisa que me faz fazer vídeo, só que, assim, nada vai ser útil. Então, não adianta ver agora, terça-feira, não adianta, não adianta. Nada, pode vir, pode falar, pode trazer o melhor analista do mundo para falar, pode trazer, qualquer pessoa, não vai absorver, não vai absorver, porque, para quem estava no Morumbi, o jogo acaba. Assim, teve grito contra todo mundo e seis minutos antes não tinha grito contra ninguém. Então, assim, em seis minutos tudo sai de uma normalidade para o caos completo e absoluto. Então, assim, vai falar o quê no meio disso? Não tem nada para se absorver nada, nada, nada vai ser absorvido, nada vai ser absorvido, nada será absorvido. Só raiva, ódio, desinteligência, distorção, sabotagem, nada vai ser absorvido. Então, assim, por obrigação e porque se mil pessoas assistirem esse vídeo, se dez pessoas assistirem esse vídeo, é melhor assistirem dez pessoas do que assistir, do que esse vídeo chegar a um milhão falando bobagem. Então, vamos tentar falar do jogo rapidamente. Esquece papo extra-campo, quem correu, quem não correu. Desculpa, se alguém acha que o problema disso foi... Eu não tenho energia para discutir isso hoje, tá? Então, eu acho até para você não entrar nesse mérito. Sim, sim. E faz a live quarta-feira, nem inventa de fazer amanhã. Ah, não, não. Tem menor ponto. Então, assim, se alguém acha que o problema foi porque um é frouxo... Para, esquece, não dá. Eu não tenho energia para discutir isso hoje. Então, assim, o Rogério veio com uma alteração no começo do jogo em que ele tira o segundo atacante, que era um companheiro do Caleri, muitas vezes foi o Éder, depois foi o Luciano, o Luciano passou a ter uma sequência. Quando tinha o Alisson, você tinha uma opção maior para jogar com o Luciano de um lado e Alisson do outro, atrás do Caleri. Então, você tinha uma chegada um pouco mais de um lado, uma chegada um pouco mais do outro, com o Alisson trazendo um pouquinho mais de intensidade. A gente viu essa formação contra o Corinthians, principalmente. Acho que foi a primeira vez que ela aconteceu, foi contra o Corinthians. Então, você tinha o Caleri tendo alguns companheiros, digamos assim. Depois que o Rogério... Depois não, mas em alguns jogos em que o Rogério tira esses dois jogadores abertos para substituir por uma dupla de ataque e colocar um volante ali na frente da linha de zaga. A gente viu isso contra o Curitiba, em que joga o Luan, aí joga o Igor e o Nestor à frente do Luan, em vez de jogar o Igor e o Nestor como os únicos meio-campistas centrais ali. Então, quando isso acontece, o Caleri continuava tendo uma dupla de ataque. O problema é que o Luciano não está rendendo. E o Éder parou de render, parou de ter a intensidade que ele estava conseguindo ter. Caiu bastante o desempenho do Éder. E o São Paulo não tem outro jogador com essa característica. E aí o Rogério, depois de insistir bastante, o Luciano teve muitas oportunidades como titular, seja jogando um pouquinho mais aberto pela direita e aí trazer o jogo para dentro, seja jogando como dupla de ataque do Caleri. O Rogério pega o jogo contra a melhor equipe do Brasil no momento e fala, vou reforçar o meio de campo. O Palmeiras tinha uma deficiência de marcação no lado direito, em que o São Paulo aproveitou extremamente bem no primeiro tempo, muito bem. Essa deficiência de marcação do lado direito, o lado esquerdo do São Paulo foi muito bem e ele reforça o meio de campo. Então o São Paulo tinha um Gabriel Neves ali na frente da linha de zaga, tinha Igor Gomes e Nestor um pouquinho, o Igor às vezes quase que alinhado com o Gabriel Neves. Em determinados momentos a gente tinha quase que uma, uma marcação, um sistema de jogo sem a bola que lembrava o jogo contra o Juventude, que o São Paulo classifica. Então ficava às vezes uma linha de quatro, uma linha de três na frente, um homem sobrando. Contra o Juventude foi o Alisson, hoje muitas vezes era o Nestor e ali Patrick e Caleri marcando jogadores um pouco mais à frente. O Patrick ocupando a saída do Gustavo Gomes pela direita, o Caleri atrapalhando a saída do Murilo pela esquerda, o Luan ficava um pouco mais com a bola, o São Paulo tinha uma marcação individual ali na saída do Palmeiras, então o Nestor acompanhava bem o Danilo, o Danilo não jogou no primeiro tempo, o Nestor foi o único fator positivo do Nestor do jogo, daqui a pouco a gente fala dele. E o São Paulo aproveitava muito bem as saídas de bola pelo lado esquerdo, ainda que o gol tenha saído numa briga ali pelo lado direito com o Igor Vinicius, que também foi um dos poucos lances positivos do Igor Vinicius na partida. Então, o São Paulo, na saída do Léo, na dobradinha do Patrick com o Reinaldo e nas infiltrações do Nestor, o São Paulo criava as suas melhores chances. Numa delas, o Nestor vem buscar a bola, atrai a marcação, o Léo lança nas costas da marcação, o Reinaldo chega com uma liberdade incrível, o Nestor infiltra e o Nestor não pode errar o gol daquela maneira. Se vai fazer o gol, não sei, mas aí não pode jogar a bola para fora. A bola veio na risca ali da meia-lua, macia, na perna boa, sozinho na marcação, de frente para o gol, não tem desculpa não acertar o gol. Se a bola cair no pé do Léo, do Diego, do Arboleda, de outro jogador, eu falo, tudo bem, acontece, o jogador do Igor Vinicius, vai lá, você olha e fala, bom, o cara é ruim, nesse fundamento, finalização, não tem muito ponto de correr, paciência. O Nestor não, o Nestor é um jogador tecnicamente privilegiado, ele tem que fazer esse gol, ele tem que acertar essa bola, vai fazer o gol, se o Everton vai pegar, se a bola vai bater na trave, vai jogar no canto errado, história. E aí, no fim do primeiro tempo, só para a gente pular e já completar também sobre o Nestor, bola na grande área, de novo, perna esquerda, de frente para o gol, ele nem acerta o gol, a bola estoura ali, quem está no bate-rebate ali da grande área, essa bola tem que morrer dentro do gol, o goleiro tem que fazer um milagre, o zagueiro tem que tirar a bola em cima da linha, não dá para fazer aquilo, não existe aquilo. Então, assim, foi o grande problema do São Paulo ali no primeiro tempo, foi não matar a partida, porque, de novo, foi melhor dentro desse sistema que eu citei agora, aproveitando o lado direito da defesa do Palmeiras, com o Gustavo Gomes quase como um lateral, o Dudu como ala, existe uma fragilidade ali, o São Paulo, às vezes, tinha superioridade no setor, tinha uma saída de bola muito qualificada do Léo para fazer esse primeiro passe e ganhar a jogada, e o São Paulo conseguiu criar boas oportunidades assim, esparrou na parte técnica. O Igor Vinicius também teve uma oportunidade de arremate, que ele bateu muito mal, né? Eu estou enganado. Sim, sim, teve, e teve uma jogada que começa pela esquerda, jogada inteira pela esquerda, e ela vai ser concluída na direita, porque é um cruzamento que vem da esquerda, o São Paulo cria muito pela esquerda, e o Igor Vinicius, em termos de posicionamento, ele estava correto. Quando a jogada se desenvolve pela esquerda, para quem está no estádio, e principalmente fica ali nos setores azul, agora leste, essas coisas todas, você vê o Igor Vinicius, quando a bola entra no Reinaldo, fazer o movimento certo, ele vai preencher o segundo pau, a bola chega nele. Mas é limitação, né? Bateu muito mal. Antes de ir para o segundo tempo, é importante a gente deixar uma coisa muito clara, e uma coisa que eu falei logo no começo, na introdução desse vídeo. Tem muita gente que coloca uma impressão assim, quando o São Paulo arma um time, joga bem no primeiro tempo e não joga no segundo tempo, porque isso aconteceu em algumas outras partidas. E a impressão que se tem é que quando o Rogério arma um jeito de jogar, o técnico adversário caiu na armadilha e ele não pode mais se desfazer dessa armadilha. O cara está andando, ó meu Deus, uma casca de banana, vou escorregar, que pena. Só que do outro lado a gente tem o Abel, o Abel que é um dos técnicos hoje mais vitoriosos e um dos técnicos mais... que tem um dos melhores elencos do Brasil. O cara tem condições de aprender com os Eus, assim como o Rogério. O Rogério melhorou muitas coisas do último embate com o Abel para hoje, ainda mais considerando o número de esfalques que tem. O Abel tinha condições de mudar essa partida, de mudar o jeito do Palmeiras para sair dessa armadilha que o São Paulo colocou. Então isso também tem que ser avaliado e agora que a gente vai entrar no segundo tempo a gente vai entender aí o que foi que o Palmeiras fez diferente e o que o São Paulo fez diferente. Ainda lembrando que algumas dessas trocas, elas acontecem porque o Caleri me pareceu esgotado. Quando ele sai de campo, ele parece esgotado. Tanto é assim que tem uma bola que ele divide lá de cabeça e ele não vai mais e depois ele vai ali até o banco, não sei se ele pede ou... mas ele estava esgotado porque como ele estava jogando ali sozinho, pareceu se sacrificar mais ainda do que o natural. Mas enfim, segundo tempo. Segundo tempo. Em determinado momento o Palmeiras tira o zagueiro, passa o Gustavo Gomes de volta para a zaga porque assim, vai ser empurrado para trás, tá? Ponto. Vai ser empurrado para trás pelo melhor time do Brasil que está perdendo o jogo. Vai ser. Agora, qual a alternativa que o São Paulo tem? Você tem duas opções. Existe muito espaço nas costas do zagueiro, velocidade. Tem velocidade? Não tem. Quem tem? Toró. Rogério diz na coletiva que o Toró precisa entender um pouco mais o jogo. E aí se você colocar o Toró numa das pontas, a gente viu depois o Rafinha marcando o Scarpa no lance do gol, se no 1 contra 1 o Rafinha fez o que fez, imagina se fica 2 contra 1 porque o Toró errou a marcação. Do outro lado a mesma coisa com o Reinaldo, que não precisa explicar o quanto que o Reinaldo não vai bem na marcação quando não é ajudado por ali. Só uma pausa. O Rogério já tinha falado que o desejo dele era nunca colocar Igor Vinícius e Reinaldo. É, mas aí era quando ele jogava numa linha de 4. Agora com 3 zagueiros... Mas ainda assim, já joga com 3 zagueiros, mas é sempre muito arriscado quando a gente tá falando de um Palmeiras. Sim, sim. Se você deixar 2 contra 1 na lateral, você vai gerar, ou o Léo vai ter que sair, você vai gerar um buraco na zaga, é um grande problema, ou o Reinaldo vai ficar com 2 contra 1 e isso aí por si só é um problema. Então você tinha o Toró, ponto, único jogador pra tentar explorar um pouquinho esse espaço e mesmo que seja um pouquinho ali da velocidade, não é um jogador que tecnicamente brilhante. Então, mas poderia ser um escape, poderia empurrar o Palmeiras pra trás, poderia fazer o Palmeiras voltar, porque foi um ataque contra a defesa durante a maior parte do segundo tempo. E você vai ter um ataque contra a defesa durante a maior parte do segundo tempo, contra o time mais qualificado e com o maior repertório do Brasil, cara, a chance de você ter problemas é muito alta. Muito alta. No lance, no jogo que o São Paulo vai melhor na primeira fase do Campeonato Paulista, você tinha o Danilo sempre na entrada da área quando o São Paulo tentava fazer jogadas de linha de fundo e fazer o passe pra trás. O Danilo ganhou pelo menos 3 bolas assim naquele jogo. Hoje o São Paulo tomou 3 bolas assim, 2 ou 3 bolas assim, uma delas virou bola na trave, uma bola que veio do escanteio, um chute pra trás. Você não pode não estar marcando a entrada da área. Você não pode. E o São Paulo, se jogar na área, você tem jogadores que fazem facão no primeiro pau, chegam com força no segundo pau, tem o cara que vem por trás, eles podem parar a bola, girar o jogo rápido, tem inversão de jogo, porque o São Paulo sobe com inversão de jogo, eles tentaram fazer inversão de jogo no primeiro tempo. Então, assim, é muito complicado você aguentar tanto tempo no ataque contra a defesa. Isso porque o São Paulo melhorou a sua defesa da área em relação ao 2021. Melhorou. Mas não a ponto de você ficar aí 35, 40 minutos tomando pressão com 10 jogadores do adversário no campo de ataque. Então, assim, você não tem velocidade pra explorar isso. Qual que é a outra opção? Sofre uma falta ali, você vai ter que sair jogando. Vai ter que botar a bola no chão com o Palmeiras com 10 jogadores no seu campo e você vai ter que arriscar. Vai botar a bola no chão, passe curto, porque é o jeito que o São Paulo consegue jogar com esse lenço, com essas características, e vai tentar abrir um espaço pra dar uma clareada e aí você dá tempo do Caleri se movimentar, você dá tempo do lateral subir, você dá tempo do Patrick passar do lado porque não vai ter velocidade. Então, ele vai precisar desse tempo pra construir e aí ele vai ter espaço pra jogar porque você, no toque de bola, conseguiu abrir esse espaço, clarear essa jogada. Só que aí é risco, né? E aí, se toma gol de saída de bola, não pode. Então, o que o São Paulo fez? Hoje, quase que o segundo tempo inteiro. Bico pra frente. Não é pra dar bico pra frente? Deu bico pra frente, tá aí, ó. Você vai ficar tomando pressão o jogo inteiro. Com a bola na trave, vai tomar pressão, vai ver o jogador impedido sair na cara do gol, vai ficar tendo, depois de tomar o gol de empate, quatro, cinco escanteios seguidos até sair o gol do adversário. O adversário vai ter 200 jogadores na sua área, você vai ganhar a bola de cabeça, vai ter dois caras na meia-lua esperando o rebote. É isso. Pronto. O São Paulo, hoje, não saiu jogando no segundo tempo. Se alguém achar que foi bom, é isso aí. Não pode sair jogando. Bico pra frente, bico pra frente, bola do Palmeiras. E o Caleri abrindo os braços lá na frente, falando, eu não consigo, não dá. Com dois aqui, ó, tô com o Murilo e tô com o Gustavo Gomes. Vocês vão dar bico lá no refletor, eu não vou ganhar uma. E mesmo que eu ganhe, eu não vou dominar a bola. Não dá. Não dá. Então, assim, hoje o São Paulo deu bico pra frente. Pronto. Não tomou o gol que tomou contra o Ceará de sair jogando. Não tomou. Pronto. Bico pra frente, acabou, resolveu o problema. Então, assim, não dá. O André Anderson. O André Anderson era uma opção hoje. Você fala que o Rogério mesmo falou dele ter um problema sem a bola. Justamente na marcação. Ah, é com o treinador. Se ele achar que dava pro jogador entrar, tudo bem. O Patrick não fazia sentido sair porque tava bem no jogo. Inclusive bem na marcação. Um errou o outro, que ele dá muito carrinho. Erra, né? Hoje tava bem. Foi um dos melhores jogos pelo São Paulo, se não o melhor. O Reinaldo tava relativamente protegido. O Palmeiras até criava bem pouco pra aquele setor esquerdo do São Paulo. Era mais do lado de lá. E um pouco na região central. Você vai colocar o André Anderson exatamente pra quê? A menos que você vá colocar o André Anderson arriscando toda essa parte tática que o Rogério falou. Eu ia falar o seguinte, a gente vai tentar sair jogando. Acabou. Teve um lance que... Eu pensei nisso. O André Anderson pra ajudar nessa construção... As pessoas se assustaram, porque a bola sobrou pra Arboleda sozinho, ali na risca da grande área. Ele pegou, pô! Ele deu um chute pra cima e não tinha ninguém na frente. Ele devolveu a bola pro Palmeiras. Então, como eu falo, ele tava sozinho, né? Então é isso. O São Paulo pegou e deu um chutão pra frente. Não sai jogando. Tira a bola dali. Tirou a bola dali. O Palmeiras ia lá, pegava a bola e em três segundos tava no campo de ataque de novo. Não resolve. Então, assim, o São Paulo só teria o risco, e mesmo assim com o Palmeiras fazendo muita pressão, muitas vezes o São Paulo só conseguia de fato rebater bolas, foram raros os lances que você teve com o Arboleda, e aí você começa a entrar em alguns pequenos erros técnicos. Por exemplo, o Jean André, saída de bola, errou muito hoje. Muito. E aí num desses erros, ele erra duas seguidas, aí o Arboleda já briga com ele, aí o estádio já fica irritado. O Diego também foi cobrar ele, né? Pô, foi uma bola que ele meteu... O que que ele fez? Aí num desses lances, o Palmeiras bateu lateral, tiro de meta de novo. O que que ele fez? Bico pra frente, bola do Palmeiras. Então, aí começa a entrar erro técnico, que quando você vai tentar sair jogando, dá a bola pro cara, o cara perde a confiança, o time perde a confiança, você tem que dar o bico pra frente, a bola voltou a ser do Palmeiras. Então, assim, intensidade no segundo tempo vai cair. Vai cair. A menos que você faça todas as alterações e os jogadores do banco, em termos de características, não conseguem manter o primeiro tempo que foi feito, é, de novo, é um cobertor, existe um cobertor curto, o do São Paulo é muito curto, muito curto, porque, como a gente já falou, é um elenco tecnicamente com qualidade o suficiente pra terminar ali em quinto, sexto lugar. Só que com as contusões que tem, não tem Nicão, não tem Alisson, e o Alisson tem feito muita falta, não vai ter Gabriel Sara, e o Gabriel Sara faz muita falta, só essas três peças, eu nem vou entrar nas outras, tá? Não vou entrar no Ano. Tá, você não vai entrar em Nicão, você não vai entrar em... Não vai entrar, o próprio Nicão não vai entrar, só essas três peças, o Nicão foi o primeiro que eu falei, acho. Mas, só essas três peças seriam opções pra você. O Nicão pode não ter velocidade, tem explosão. Ele conseguiria pegar uma bola, dar um tapa ali na frente, tira o time de trás. O Palmeiras vai ter que recuar, vai dar um tapa na frente, o cara vai ter que apostar a corrida com ele, ele é forte, não sei o quê, o cara vai ter que tirar a bola pra lateral, lateral pro São Paulo no campo de ataque, o Palmeiras recuou, tira a pressão, fica com a bola um pouco, tira a velocidade do jogo, respira. O São Paulo ficou 40 minutos, 35 minutos, em cima o tempo inteiro. Então, assim, é um cobertor muito, muito, muito curto do São Paulo, que no vídeo que a gente falou hoje, de novo, vai ser irrelevante o primeiro tempo que o São Paulo fez, a estratégia que o São Paulo armou, todas as coisas corretas que foram feitas, o quanto o São Paulo esbarrou hoje num dia infeliz de finalização do Nestor, pra definir o jogo, pra ir com 2x0, que já traz outro aspecto, já traz outra pressão pro Palmeiras, o São Paulo teria talvez um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de espaço, o jogo muda, tudo é bom do cenário. Não, é outro que não serve. Absolutamente tudo. E assim, e aí o Caleri, lá na frente, tendo que receber bola, não vai receber bola. Quando ele, pelo menos pra receber, como no primeiro tempo, em que ele já ficava muito mais sozinho, em que ele continuava com sozinho, mas ele pelo menos recebia a bola no pivô, pelo chão, aí ele tentava, pô, num desses lances ele se desvencilha de dois, pelo menos a bola tá no chão, no teto, não tem, não tem. Os próprios cruzamentos pra ele, pros gols de cabeça dele, não são balão, é bola arrasante, é pra ele se antecipar na marcação. Ele não tem três metros de altura, ele não é forte, ele sabe usar o corpo. Ele não é o Aloysio, né? Não é aquele Aloysio, de 2005. Então assim, o Rogério opta por reforçar o meio de campo, por reforçar a marcação, por gerar jogo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, lado direito, defesa do Palmeiras, e ter muita presença diária, com chegada de Nestor, chegada dos dois ígores, o Patrick, quando era o caso do Reinaldo, e o Caleri, que já tá lá. Então o São Paulo tinha essa área preenchida. Agora, pro segundo tempo, faltam opções, faltam características, não é opção técnica, porque todo mundo é ruim, faltam características de jogadores, pro São Paulo pelo menos manter uma intensidade, aproveitar os espaços, porque senão é muito fácil. Manter pressionando o jogo inteiro não dá, não dá. O adversário também vai mudar, o adversário também tem mecanismos de saída, você não vai ficar exposto, o seu time naturalmente vai estar mais cansado com 10 minutos no segundo tempo do que com 10 minutos do primeiro. Isso é óbvio, o Palmeiras estava mais cansado com 10 minutos no segundo tempo do que no primeiro. E no primeiro tempo, a chance que o Palmeiras cedeu, o São Paulo acabou esbarrando também. Durante 15, 20 minutos, o Reinaldo fez um jogo muito ruim. Tentou duas vezes dar o gol do Palmeiras ali. Numa delas, o Igor Gomes trava, na outra, o Arbolê da trava. Então, é... Falta, de novo, falta. Fora o Jean Drake embaixo, não só embaixo da trava, fez duas defesas difíceis. Uma delas, que inclusive gera o escanteio do segundo gol. Há dúvida se a bola ia para fora ou não. Mas não tem como saber. Mas, por exemplo, não tem como saber. É uma defesa enorme, massa. Não é para o Rafinha marcar o Scarpa do jeito que ele marcou. Não é nem a distância. A distância me incomodou menos. Ele fecha a perna esquerda do Scarpa como se o Scarpa fosse, mal comparando, um Patrick. O Patrick tem muita dificuldade com a perna direita. O Scarpa, não. Então, ele deu todo o lado direito para o Scarpa fazer o cruzamento fechado. Não deixa fazer o cruzamento fechado. E aí, no segundo pau... Isso eu fui ver na live do UOL ainda. O Miranda erra ali porque ele tenta se antecipar, tomar nas costas. O problema é o Miranda, ele está orientando a defesa. Ele tinha entrado há pouco. Ele está orientando a defesa ali para quem vai ficar com quem. E realmente fica o das costas dele. Mas acho que ele se confunde que quando ele aponta e a marcação sobe para seguir ele, acaba ficando o jogador de trás. E a hora que você vê de outro ano, você percebe que ele acabou errando o marcador dele. Até porque, assim, cara, na dúvida você marca o Gustavo Gomes. Na dúvida você vai no melhor cabeceador do adversário. Ponto. E aí, na live do UOL, o lance para quem depois estiver passando de novo, para quem não fechou o vídeo, que devia ter fechado, ou está vendo isso em outro dia, pega o segundo gol, o primeiro gol do Palmeiras, o segundo gol do jogo. Assim, o Rigoni, ele está lá em cima. Aí ele está marcando um cara que está se infiltrando. Aí daqui a pouco o cara infiltra para a pequena área e ele se perde e ele vai sentido oposto. Ele sai, assim, cara, é muita falta de noção de onde você está, cara. Assim, é nada. É um entendimento de nada. É como se tivessem pegado uma pessoa na rua e tivessem colocado ela dentro da área e a pessoa está lá dentro da área e ela não sabe para onde ela vai. Não dá. E aí esse é o medo de quando você coloca, partindo do ponto da explicação do Rogério, que aí é o cara lá. É ele que dá o treino, é ele que sabe quem é melhor taticamente, tecnicamente. E aí é o treinador. Cada treinador vai ter as suas preferências, as suas rejeições. É o perigo de você colocar um jogador taticamente abaixo com 20 minutos de jogo. Você vai deixar o cara lá meia hora cometendo erro, 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 erro. A chance de sobrar o cara uma vez, duas vezes, três vezes, no cruzamento, na inversão de bola, na tabelinha pelo meio, na cobertura, uma hora vai sobrar. E aí depois de novo e de novo, porque o cara vai estar perdido. E aí o cara que ele deveria estar ajudando, acompanhando o companheiro dele, vai tentar cobrir as bobagens dele, vai gerar um efeito em cadeia. Enfim, o São Paulo, no primeiro tempo, conseguiu manipular bem o sistema de marcação do Palmeiras. Fez uma marcação individual na cena de bola do Palmeiras, que foi muito boa. Não matou o jogo. As chances que o Palmeiras criou foram em dois erros especificamente. Dois do Reinaldo e um do Gabriel Neves, se eu não estou enganado, o do Gabriel Neves ali, mais bobinho, de passe, de saída de bola. O Reinaldo perde no corpo do Du, o negócio é impressionante. E o outro, ele vai dar um bico para frente, ele inverte uma bola para o Scarpa sair na cara do gol. O negócio é incrível. E um lance completamente aleatório, uma falta no meio de campo, uma falta de jogo, que o São Paulo está desligado, e o Rony recebe uma bola, o Jean André sai muito mal. Aquilo no futebol brasileiro é pênalti. No futebol brasileiro, aquilo é pênalti. Então, eu ia comentar isso. No futebol aqui, eu imagino que sim, seria marcado, mas de fora você vê uma forçada bizarra pelo contato também. Mas assim, ele dá o tapa, o goleiro sai mal, o goleiro pega o corpo e acerta o jogador. Deveria ser pênalti? Não. Pega o que é feito no futebol brasileiro, é pênalti. Pega o VAR, que o que o VAR chamou para o Fortaleza e América, é pênalti. Assim, cara, no fim das contas, não importou muito, mas... De novo. E aí, assim, o segundo gol, o Patrícia perde no escanteio o marcador dele. Ele coloca a mão no marcador dele e aí, o jogador se desvencila da marcação dele, ele perde o tempo e aí ele tenta atirar de um jeito muito errado, não tem condição nenhuma. Enfim... O comentário era muito claro. Sai o gol do Palmeiras, passa um minuto, um olhava para o outro e falava, se não acabar, vai tomar virada. É bom acabar o jogo logo. Acaba logo. Era muito claro. Aí, escanteio, 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 vai dar problema. Vai dar problema. A parte... E aí eu entro num outro aspecto, que é o aspecto para quinta-feira, para mim, para acabar, já esse vídeo já durou muito mais do que de verdade. Aspecto mental. Para quinta-feira. É praticamente a única coisa que você vai conseguir trabalhar e é a coisa mais importante. A maneira como a virada aconteceu. É a maneira como a virada acontece. É só... Nossa, cara. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. A virada, a maneira como ela acontece, para ter um jogo de novo três dias depois, no mesmo ambiente, contra o mesmo adversário. É quase tudo igual. O mental... Mesmo os desfalques, com o Palmeiras tendo reforço. Sim. O mental desse time precisa estar... Precisa ser muito bem preparado, porque a chance do Morumbi está muito pior do que está hoje, pelo que eu disse no começo do vídeo, é enorme. Então, hoje um passe errado, no segundo tempo, ali, no primeiro, depois do 1x0, passou. de André ali, errou uma, duas, três, precisou errar três, quatro bolas, para ter um negócio ali. Quinta-feira, se ele errar meia bola, já está ruim. Se errar uma saída de bola, está ruim. Se perder uma bola no meio de campo, está ruim. Se chutar uma bola que não vai no gol, isso está ruim. Então, assim, o time precisa estar muito preparado, porque vai enfrentar o time com repertório, com mais qualidade técnica, mais bem preparado e com um mental no exato oposto do que o São Paulo vai estar. Eles estão num nível de confiança e de preparo inigualável para o São Paulo hoje. E aí, o trabalho para amanhã. Amanhã não tem treino. Amanhã os caras vão lá e eles vão fazer o treino de regenerativo. Quem jogou 45 minutos, pelo menos. Então, você não vai corrigir nada a tática amanhã. Você vai passar um vídeo, você vai conversar, os caras vão fazer a recuperação física. Na quarta, você vai ter um trem, que é com intensidade menor por causa do jogo de quinta-feira. E acabou. O máximo que você vai corrigir é um vídeo, é um posicionamento, é uma ideia nova, é uma bola parada. É o máximo que você vai fazer. Então, a parte mental, o Rogério, ele precisa, aqui não vai adiantar. Aqui esquece. Aqui tudo que a gente está falando é um lixo, é nada, não vai ter efeito. O que a gente vai falar quarta-feira é um lixo, é nada, não vai ter efeito. Lá dentro, ele precisa fazer esses caras entenderem que houve competição, que se o São Paulo jogar como jogou em boa parte do jogo, tem jogo, e que ele precisa de uma, sei lá, de um intensivão com o Toró. Ah, mas o Toró é quem tem. no caso de um cenário repetido, de um time precisar de escape, de um time sair na frente, fazer de novo um bom primeiro tempo, você ter alguma coisa diferente para você não ficar tomando pressão em 35 minutos. É caso de conversar com o André Anderson, mostrar, sei lá, enche o cara de informação, não sei, não sei, vira e fala, o Palmeiras faz isso aqui por dentro, são essas movimentações, a gente faz desse jeito a marcação na saída de bola dele, não sei o que, eu preciso que você cubra esse espaço aqui, esse quadrado aqui ele precisa ser seu, esse marcador ele precisa ser seu, quando o time balançar você precisa fazer esse posicionamento, se ele já tinha feito isso errado, mostra como ele fez errado, tá vendo que aqui você veio por dentro e você precisava ajudar o cara que estava por fora, então aqui você vai precisar corrigir isso, você entendeu? Então repete para mim, é isso que o São Paulo vai conseguir fazer até quarta-feira, fora isso, não tem o que fazer. Amanhã, de novo, amanhã, dos 11 titulares hoje, amanhã ninguém treina tático, técnico, físico, nada, amanhã é recuperação física. Na quarta, é um treino, porque você também não pode na carga alta, porque na quinta-feira você tem, então são ajustes pontuais, você também não vai reinventar a roda a partir dali, é a base que você já tem com o trabalho de conversa e de informação que você vai dar para os jogadores, e eles precisam entender que existe competição e que existiu competição e que dos quatro jogos contra o Palmeiras esse ano, eles foram melhores na maior parte do tempo em três deles. Quatro jogos, em três eles foram melhores. E já é bom avisar que na quinta-feira é provavelmente o ambiente vai estar menos agradável do que hoje. Então já vai preparado para não deixar se abalar, porque alguém vai errar passe, tá? Ninguém vai ter 100% de acerto no passe, não vai ter. Ninguém vai ter 100% de aproveitamento e finalização, em desarme, em duelos ganhos, ninguém vai ter. Então já deixa avisado que se você errar uma bola, errar um passe, espirrar um taco, qualquer coisa assim, vai ter reclamação. Vai preparado e entende que você está conseguindo competir contra esse time, mesmo esse time sendo muito melhor que você agora. Ponto. Ponto, de novo. Você tem nove desfalques. Paulista. Paulista, o São Paulo foi melhor. Ida na final da Copa do Paulista, o São Paulo foi melhor. Jogo de volta, passou nem perto, aquilo ali, o máximo que você pode fazer, o máximo que você pode pegar, são coisas a não fazer e hoje você conseguiu ser melhor de novo enquanto você teve mais intensidade, enquanto você fez um primeiro tempo melhor, enquanto você teve chance de matar o jogo e até em alguns momentos para controlar o adversário sem bola. Agora, se deixar se abalar, a chance de São Paulo ser eliminada na quinta-feira é muito alta pelo simples combo de time mais preparado, parte técnica, parte mental e aí você deixar se abalar. E desfalques, né? E os desfalques, isso entra nessa conta. É, na parte técnica, entra pra gente tudo. Mas enfim, e só completando o raciocínio que eu comecei lá do Jandrei, apesar de ter errado essas bolas com o pé, que é um dos pontos fortes dele, muito bom, ele continua muito bem na leitura de jogo e nas interceptações de cruzamentos, até bolas, assim, alçadas fora da pequena área, ele costuma sair, esse é um dos pontos altos, fez duas defesas bem difíceis, inclusive aquela, se a bola ia pra fora, não dá pro cara avaliar dali, se estica todo, faz uma defesa muito difícil. Então, assim, não é um problema, não dá pra saber se tem condição ou não, não é um problema e não foi mal hoje, se não com os pés nessas bolas que a gente já aceitou. O resto do time também já foi tudo analisado, a gente volta na quarta-feira, porque todo mundo precisa de um pouco de folga até pra absorver o que aconteceu, inclusive a gente. A gente vai ficando por aqui, um abração pra todo mundo e vamos São Paulo. e vamos lá.